Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Temer esteve com governadores para negociar o alongamento da dívida dos estados com o BNDES. O encontro foi ontem à noite no Palácio da Alvorada. A ideia é que a repactuação das dívidas beneficie estados, banco e União. O jantar reuniu ministros de estado, 16 governadores e 4 vice-governadores. Também estavam presentes os presidentes do Senado Federal, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do BNDES, além da secretária do Tesouro Nacional. Em pauta, a dívida dos estados com o BNDES. O objeto principal, central desta nossa reunião é exatamente isso. Nós temos que encontrar um caminho que seja saudável para os estados e que também não seja prejudicial para o BNDES e para o União. Segundo o governador de Goiás, durante o jantar foi apresentado um cronograma para a regulamentação do financiamento das dívidas que os estados têm com o BNDES. O banco deve apresentar os critérios para o alongamento dos débitos até julho, com a promessa de a proposta efetiva sair do papel até setembro. O presidente do BNDES disse que, aliás, ele nos apresentou um mecanismo lá que ele está buscando, mas ele disse que linkaria novos empréstimos a leis que garantissem eficiência nas gestões dos estados. Na reunião, também foram discutidos novos financiamentos para os estados. O ministro da Fazenda destacou como esse auxílio vai ajudar na recuperação da economia brasileira. O Brasil está já entrando numa rota de recuperação. Esses recursos e a ação do governo do estado certamente é fundamental. É fundamental para que essa recuperação possa, de fato, se consolidar no país como um todo. O presidente Michel Temer falou ainda da importância do fortalecimento dos entes federativos e do diálogo com o Legislativo. Esta interação entre o Congresso Nacional e o Executivo tem dado os melhores resultados e é o que nos permite, na verdade, levar o governo adiante. E tem gente aproveitando o começo da noite para pegar a estrada e curtir o feriadão de Corpus Christi. A Polícia Rodoviária Federal já está nas estradas federais para reforçar o policiamento. A repórter Gabriela Noronha está lá na PRF e traz os detalhes para a gente dessa operação. Olá, Gabriela. Boa noite. Olá, Roberto. Boa noite. Uma boa noite a todos. O objetivo da PRF com a Operação Corpus Christi é reduzir o número de mortes e acidentes nas rodovias brasileiras. A operação conta com mais de 2 mil viaturas, 1.056 motocicletas, mais de 2.400 aparelhos etilômetros, que são mais conhecidos como o bafômetro e 396 radares portáteis. Além das ações de fiscalização, a PRF também dá dicas para os motoristas, como, por exemplo, dormir uma boa noite de sono antes de pegar a estrada, fazer a revisão do veículo, usar o cinto de segurança e ligar os faróis. A PRF vai concentrar as ações de fiscalização nos locais e horários com maior incidência de acidentes e crimes. Mas o motorista também deve fazer a sua parte e seguir as dicas aí da PRF para fazer uma viagem segura. Lembrando, Roberto, que a operação da PRF vai até domingo. Volto com você no estúdio, Roberto. Tá certíssima, Gabriela. Seguir essas dicas para ter mais segurança. Obrigado pelas informações. Oportunidades de emprego em apenas um clique. Com o aplicativo Cinefácil do Ministério do Trabalho, é possível consultar vagas de trabalho, se candidatar a uma delas e até agendar a entrevista. Nós vamos falar com o repórter Ney Pereira e saber como que é isso. Olá, Ney. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, tudo isso sem sair de casa. Segundo um balanço do Ministério do Trabalho, até a última segunda-feira, foram realizados mais de 124 mil downloads do aplicativo e cerca de 5.500 pessoas foram encaminhadas para entrevista de emprego por meio da ferramenta. Na semana passada, eu acompanhei a dona Elenilde, que foi até uma agência do trabalhador aqui em Brasília, em busca de uma vaga de emprego e passou a utilizar o aplicativo. Vamos ver na reportagem. Há quatro anos, Elenilde busca uma colocação no mercado de trabalho. Até agora, a oportunidade ainda não chegou, mas ela é insistente. Esta foi a segunda vez nos últimos dias que a candidata a uma vaga de auxiliar de serviços gerais vai até uma agência do trabalhador em busca de emprego. Mas a partir de agora, ela vai poder acompanhar as vagas e se candidatar a uma delas sem sair de casa. Elenilde baixou o aplicativo Cinefácil, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, que permite acessar as oportunidades de emprego e agendar entrevista diretamente com o empregador. Para ela, a nova tecnologia vai possibilitar economia de tempo e dinheiro. Às vezes não tem nenhum dinheiro para pagar ônibus, trazer uma criança de colo. O aplicativo pode ser instalado em celulares e tablets e permite que as pessoas acessem, além das vagas de emprego, informações sobre a bônus salarial e acompanhe os pagamentos de parcelas do seguro-desemprego. Para utilizar o aplicativo pela primeira vez, o trabalhador precisa de um código de acesso. Para obter o QR Code, que é o código de acesso ao aplicativo, o trabalhador tem que vir até uma agência do Cine, ou então, se ele já estiver cadastrado no Sistema Nacional de Emprego, pode gerar no portal Emprega Brasil. Com o acesso liberado, a pessoa pode consultar as cerca de 50 mil vagas diárias de todo o país que o Cine disponibiliza. A inserção das vagas pode ser acompanhada em tempo real. Desde que o sistema, que é o aplicativo, encontre uma vaga no mesmo perfil desse trabalhador, o sistema vai enviar uma alerta dizendo se esse trabalhador tem interesse ou não por essa vaga. Esse trabalhador, quando ele opta por querer pleitear essa vaga, ele já é marcado com o empregador uma entrevista de emprego. Já tem ali para ele a hora, o local, que ele vai se dirigir para fazer aquela entrevista de emprego. Com o uso do aplicativo pelos trabalhadores, a fila dos postos do Cine devem ser reduzidas. O trabalhador, hoje, ele economiza ao não ter que gastar com vale-transporte, ao não ter que se alimentar fora da sua residência, porque ele pode consultar se existe ou não essa vaga de trabalho para ele, da sua casa, com o seu aplicativo, que está no seu celular, facilita e dá mais dignidade ao trabalhador. E como você viu, o aplicativo pode ser baixado tanto em celulares quanto em tablets. E no endereço que está aí na sua tela, você pode encontrar um passo a passo para baixar o aplicativo. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom, Ney. Obrigado pelas informações aqui para a gente. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Bom dia a favor. . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto